Amém do isca, iscam da potravera os isquichora Oito tu, tá se veche e ganha trap Obvace, rapa, é nesto novo fazno Tá se musica, é nesto novo fazno E aqui será, é o PORVAMASA E não é o que eu tenho que ter deciso de PORVAMASA, RAP CARTEL PORVAMASA, RAP CARTEL PORVAMASA, RAP CARTEL PORVAMASA, RAP CARTEL PORVAMASA, PORVAMASA PORVAMASA, PIRA PORVAMASA ANDISія ZAPEL PORVÁASA, Da Vede they want Nici Econõipshow unda IconINTEN Cten C então 1 Dann Por isso está em bocanha, e vamos até quando chegamos na rap, na rap, na rap do sonho. Perno massa, perno massa, rap cartel. 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 E vamos fazer isso, que nesse dia, nós temos os rostos e te. Primeiro, ele. Primeiro, ele. Não é um homem, mas não é um homem. O que é pego, o que é um homem, duas, três. Mas eu sou muito boa cadenceçafica, mas diga você insisko, o que dizem,你说, se dizem para silêncando quando estão de?". Vou 상황ar em moral também. Entonces, o ». Mas eu comece, m bene, mb, three e dole, quatro e carNatural? Perno massa, perno massa, rap cartel. Perno massa, perno massa, rap cartel. Mas e eu vou pegar, mas mas e eu não sinto Eu sou, eu sou��, não me abençoe Eu chequei